Fala pessoal, tranquilo, beleza? Eu queria comentar alguma coisa com vocês aqui, né? Antes de mais nada, esse vídeo, ele foi feito para desenvolver uma animação em Python, simulando um movimento harmônico de um corpinho. A primeira coisa que eu queria falar é a respeito de buscar coisas na internet, tá? Eu comecei a gravar esse vídeo, eu interrompi a gravação porque eu percebi um erro. Olha que doideira. Aqui, procurei, equações do ômega S. A primeira imagem que apareceu está errada, tá? Tem um ômega a mais. Se você clicar aqui, você vai ver um exercício resolvido errado, tá? Então, presta atenção no que você acha pela internet. A internet tem de tudo, inclusive coisas erradas, tá? Errar todo mundo... Erro é algo que todo mundo comete, tá? E aí, toma um pouquinho de cuidado, porque se não tiver alguém para te ajudar, te auxiliar, aí fica meio complicado. Mas, enfim, primeiramente, eu queria comentar a respeito de que este vídeo foi criado para um determinado público, tá? Mas, especificamente, ele foi motivado pelos alunos no segundo ano, meus alunos. Alguns alunos se interessaram um pouquinho pelo que eu tinha para falar. E qual é o propósito desse vídeo? Bom, na sala de aula, eu falei da equação do movimento harmônico, que essa aqui está correta, tá? Então, vou tirar minha carinha daqui. Eu vou... Na sala de aula, eu mostrei como utilizar essa equação do movimento harmônico, né? Que é x igual a amplitude, que aqui ele chama de x máximo, vezes cosseno de ômega t, mais uma fase inicial, né? Eu vou fazer esse videozinho aqui, tá? De novo. Então, caso você tenha interesse, continua aí assistindo. Se não, você pode olhar na descrição, que vai ter um link para você ir direto para o próximo assunto, que é na parte de programação mesmo, tá? Então, você vai dividir em duas partes. E na sala de aula, eu falei que também era possível você fazer animação sem ter a equação da posição, com a equação da velocidade. No fundo, o que você estaria aprendendo aqui, no fundo, o que você estaria vendo, é como se trabalha com integral, né? Ou melhor, derivada, na verdade, né? Derivada não, integral, integral, integral. Não interessa muito isso para nós, né? Pelo menos, por enquanto, quando estamos aí no ensino médio, isso não cai no vestibular, tá? Mas eu acho muito interessante você ver como um primeiro contato, como um contato pré-universitário, tá? E é muito interessante. Eu acho que isso pode trazer bastante, agregar bastante coisa aí para vocês. Segundo ponto, como eu vou digitar código, tá? Inclusive, eu tenho uma colinha aqui, que eu já fiz esse código, verifiquei se deu certo. Eu vou fazer passo a passo aqui, tá? Então, eu sugiro até, inclusive, que você veja esse vídeo em algumas partes, na velocidade 2, talvez. Se você quiser acompanhar e digitar, coloque na velocidade 0,25, 0,5. Fique à vontade, vai para a parte que te interessa. Então, vai ter também o link, né? Para essa primeira parte do movimento harmônico, aí, utilizando a equação da posição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar com a animação no Desmos, tá? No Desmos, eu estou logado, então, eu vou deixar salvo essa animação que eu estou fazendo nesse momento. Vai ficar aqui na descrição, tá bom? Então, vai ser... Eu vou chamar esse cara aqui de... Deixa eu ver se eu vou mudar o nome aqui. Ah, tá, tem que salvar antes. Movimento harmônico simples 2021, tá? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é tentar descrever, tentar fazer um objeto, ter um movimento harmônico. E nós vimos na teoria que o movimento harmônico pode ser descrito pela seguinte equação. X, em função do tempo, é A cosseno de ômega T, certo? Mais uma fase, que se chama de Φ, zero. É uma fase inicial, tá bom? Porém, aqui eu estou fazendo um movimento harmônico de uma reta, né? Eu quero animar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na internet a imagem do Einstein, certo? Uma imagem do Einstein, né? Desenho, alguma coisa assim. E vou fazer ele ficar oscilando ali, tá? Então, está aqui, pode ser essa imagem. Essa imagem aqui está bonitinha. Qualquer uma, né? Do professor Albert Einstein. Então, eu vou salvar a imagem. Salvo em qualquer lugar. Downloads, pode ser. Einstein, né? Escrever até errado aqui. Einstein. Nossa, gente, estou com sono. Não sei escrever. Einstein. Ainda quero programar ainda, hein? Vixe, já viu, hein? Daí eu venho aqui no Desmos, venho em adicionar, imagem. Daí eu vou lá no Downloads e procuro por Einstein. Einstein, que é o primeiro que aparece, né? Aqui o Einsteinzinho. Então, vamos diminuir o tamanho dele. Está muito grande. Aqui está bom. Repare o seguinte, tá? Se você viu isso na sala, talvez você vai achar isso tedioso. Como eu disse, pode pular aí o vídeo. Repare o seguinte. Aqui você tem as coordenadas do centro da imagem. Se eu colocar, por exemplo, 1, 1, eu coloco o centro da figura do Einstein na posição 1, 1. E olha que interessante, né? Se eu vier aqui e no lugar do eixo X eu colocar isso daqui, ó. Tá? Eu vou deletar esse cara aqui. O que que eu vou ter? Vamos dar um play aqui no tempo pra ver o que acontece. Eu tenho um movimento harmônico. Tá? Calma aqui, ainda nem começou, tá? Estamos só iniciando aí a brincadeira. Então, aqui, ó. O A, se vocês se lembram bem, né? Pra quem se lembra bem, é a amplitude. Vamos fazer uma amplitude de zero a no máximo 10, tá? Então, aqui, ó. Alterando esse cursor, eu consigo escolher uma amplitude, né? De movimento aí maior, certo? Pra quem lembra... Vou pegar aí uma amplitude igual a 5. Bacana. Pra quem lembra, né? O W aqui, na verdade, o ômega, a velocidade angular. Eu vou considerar somente valores positivos. Então, uma velocidade angular de zero a 10, tá ótimo, tá? Aqui eu consigo aumentar a velocidade angular. Eu acho que tá até grande demais. Vou colocar o valor máximo 5, tá? Já vai ser uma velocidade muito grande, né? Enfim, não importa muito. Você configura do jeito que você quer. E o tempo? Bom, o tempo, eu vou fazer ele variar de um número inicial até um número muito grande. Por quê? Porque aí ele não retrocede. Ele vai indo, vai indo, vai indo e não para mais. Ah, tá muito rápido. Você vem aqui e reduz a velocidade, ó. A velocidade da passagem do tempo. Ainda assim, consigo controlar a velocidade angular. Olha que legal. Tá? Então, já tá ficando bonitinho. Essa fase inicial, vou falar que vale zero, tá? E já eu discuto o que é essa fase inicial. Ela pode ir de menos 2π até 2π, tá bom? Se você quiser escrever letras gregas, gente, se você escrever, por exemplo, α, ele reconhece como a letra grega α. Se você escrever π, ele reconhece como a letra grega π, tá? Então, aqui, ó, eu quero querer falar em a π. É só escrever π, tá vendo? É bem legal. Beleza. Para quem lembra ainda da teoria de movimento harmônico, deve se lembrar também que o movimento harmônico, ele corresponde à projeção horizontal de um movimento circular, quando você tem um corpo em movimento circular, né? No sentido anti-horário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma circunferência agora, tá? Vou fazer uma circunferênciazinha aqui, ó. Primeiramente, para deixar mais organizado, eu vou criar uma pasta e vou jogar esses termos aqui dentro da pasta. Já configurei mesmo, né? Depois eu volto aqui, se isso aqui me interessar, eu volto aqui e mexo nessas coisas aqui. Beleza? O Fizero vai ser interessante. Então, eu vou deixar ele lá em cima, tá? Depois eu vou discutir um pouco mais do Fizero. Colocando dentro da pasta, posso ocultar todo mundo, tá? Aqui eu vou colocar, sei lá, parâmetros, ou... Enfim, qualquer coisa. Aqui dentro tá todas essas variáveis, né? Enfim, parâmetros. O que eu vou fazer? Eu vou representar agora uma circunferência. Uma circunferência de raio igual à amplitude desse cara aqui. Vocês devem se lembrar que a equação da circunferência é Y menos Y do centro, né? Menos Y do centro ao quadrado, né? Certo? E X menos X do centro ao quadrado. Mais, né? X menos X do centro ao quadrado. Vamos inverter, colocar o X primeiro. Tudo isso aqui tem que ser igual ao raio. Pra quem tem boa memória, o raio da circunferência cuja projeção horizontal vai me dar o movimento harmônico, é o quadrado da... Perdão, é a própria amplitude, tá? Então, eu vou mandar criar esses caras. E olha que interessante. Se você mover o X, você move a circunferência. Se você mover o X do centro. Se você mover o Y, você move, né? O centro. Eu fiz isso aqui à toa. Por quê? Porque, na verdade, eu quero uma circunferência centrada em 0, 0. Porque o meu MHS está centrado em 0, 0. Certo? Então, tá aqui a minha circunferência. E agora, eu vou colocar um ponto nessa circunferência de coordenadas XY. XY, a coordenada X vai ser igual a esse cara aqui. E a coordenada Y vai ser igual a esse cara, mas no lugar do cosseno, vai ser um seno. Nossa! Olha só! Pra quem lembra de MHS, deve se lembrar que a projeção horizontal do movimento harmônico, do movimento circular, no sentido anti-horário, me dá as equações que descrevem o movimento harmônico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma reta vertical aqui, ó. Com abcissa X igual ao cosseno, aquela reta que nós fizemos lá no começo. Mas eu vou limitar ela de um valor que vai de mais A, certo? Amplitude. Até menos A. Porque aí ela fica contida ali num espaço cujo comprimento dela vai dar 2R, né? Da circunferência. E aí você já começa a perceber que o centro da figura está em movimento harmônico, tá? O centro é aquele pontinho ali no meio, ó, que eu tô tentando acompanhar com o mouse, tá? Ou seja, a projeção horizontal de um movimento circular corresponde ao movimento harmônico. Eu queria só fazer uma discussãozinha breve aqui sobre a respeito da fase inicial. O que é essa fase inicial, tá? Então, vamos criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar de circunferência. E aí eu vou jogar os dados da circunferência ali dentro. Podemos até apagar a circunferência temporariamente. Acho que eu vou apagar... Vou deixar, vai. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu quero discutir com vocês o que significa esse FI zero. Então, pra discutir o FI zero, vamos parar o tempo. Vamos iniciar no zero, tá? O que que é esse FI zero? Esse FI zero é o ângulo inicial desse pontinho em movimento circular. Por exemplo, não vou fazer conta nenhuma aqui, tá? Você faça aí na sua casa, num papel, procura uma calculadora, enfim. Imagina que eu queira que esse Albert Einstein comece o movimento não nesse extremo, mas a partir desse ponto zero, tá? Ele vai ter que ter uma velocidade, senão eu não estaria com o movimento harmônico, tá? Eu quero que ele inicie o movimento aqui em zero. Bom, isso significa que esse pontinho tem que estar lá em cima ou aqui embaixo. Nós sempre vamos medir o ângulo no sentido anti-horário, tá? Se for no sentido horário, esse ângulo vai ser dito negativo. Então, por exemplo, como eu faço pra essa bolinha vir aqui em cima? Eu não posso arrastá-la, porque ela está vinculada, né? Eu até posso arrastar desse jeito, mas ela fica vinculada, tá vendo? Eu acabo alterando só a amplitude. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela chegue lá em cima. Pra ela chegar lá em cima... Essa fase inicial tem que valer 90 graus. Mas você deve se lembrar que 90 graus é π sobre 2, tá? Então, repare que quando essa bolinha está lá em cima, o Albert Einstein está aqui no zero. Certinho? Beleza? Ou seja, quando você... Essa fase inicial é o ângulo, né? A posição angular dessa bolinha no instante T igual a zero. É o ponto a partir do qual o corpo começa a oscilar. Vamos dar play pra ver isso? Olha lá. Tá bom, professor. E se a fase inicial valesse π? Se valer π, ele começou de cá. Tá bom, professor. Mas, olha só. E se eu falar que valer menos π? Menos π, significa que ele vai começar ali também. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas se for menos π sobre 2? Ah, ele começa aqui embaixo, ó. Daqui a 90 graus. Nós, na verdade, estamos medindo o sentido anti-horário, é sempre em relação ao x que a gente mede, né? Então, o ângulo aqui é negativo. Ah, isso daria no mesmo se eu falasse que é 3π sobre 2? Ó, π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 3? 2. Daria. Então, se eu substituísse menos por mais, e aqui eu colocasse um 3, tá lá embaixo. Gente, mas qual que é a diferença entre o ponto aqui embaixo e o ponto lá em cima? Como esse pontinho está no sentido anti-horário, se esse pontinho estiver aqui embaixo, o Einstein está indo para a direita no início. Vamos ver? Ele vai ter que ter um movimento inicial para a direita. Fato. Beleza? Vamos treinar só mais um. E se eu quisesse que o Albert Einstein começasse o seu movimento na posição 2,5, ou seja, na metade da amplitude? Vamos até mudar aqui a amplitude para 4, tá? Eu quero que o Albert Einstein, então, comece o movimento na posição 2, tá? Na metade da amplitude, na metade de 4. Ah, então, quanto que tem que valer a fase inicial? A fase inicial tem que ser tal que o ângulo, tá? Vamos até fazer aqui, ó, uma retinha. Vou fazer uma retinha qualquer aqui, ó. Y igual a tangente de FI zero, tá? Vezes X, tá? O que você está fazendo? Está loucão, meu Deus do céu. Olha só que legal. Se eu mexer aqui no FI zero, falar que o FI zero, por exemplo, vale pi sobre 3, por exemplo. Olha ali, né? Pi sobre 3 é só uma péssima escolha. Olha ali que legal. O que é essa reta que eu acabei de fazer? Quem que é essa tangente de FI aqui? É o coeficiente angular dela. Se o coeficiente angular for tal que esse ângulo aqui da retinha é igual à fase inicial, tá? Pegou a ideia? Pegou a ideia? Então, essa reta vai passar pelo pontinho aqui em cima, tá? Vamos testar? Vamos ver se vai dar certo por qualquer valor de FI. Vamos lá, ó. Se eu começar a mexer aqui, ó, minha retinha acompanha. Olha lá, olha que bonito. No primeiro quadrante dá certo, no segundo dá certo, no terceiro também. Olha que bonito. Tá vendo? Bacana, né? Bom, então, quanto tem que valer esse FI para que esse pontinho, tá? Tem a abscissa 2, para que o Einstein comece em 2. Bom, para quem é bom com matemática, sabe que cosseno de 60 é meio, né? Então, esse ângulo aqui, o cosseno dele é o X, isso aqui é o raio, que é 4. Então, o cosseno de quanto vai dar? 2 sobre 4, vai dar meio, 60. 60, né? Como você sabe, é PI sobre 3. Olha que coisa! Tá vendo, ó? Batendo certinho aqui, ó. O centro do Einstein certinho no 2. Tá vendo? Se eu der plane, vamos sumir aqui com essa reta, que ela tá atrapalhando a minha visão aqui. O movimento inicial do Einstein pra esquerda, porque esse corpo tem que estar no movimento, tá no sentido anti-horário, tá? Anti-horário. Olha, foi bonitão, hein? Beleza? Ah, e gente, e se eu quisesse que o Einstein começasse aqui embaixo, no 2, tá? Mas, inicialmente, indo pra direita. Essa bolinha tem que começar lá embaixo. Então, a possibilidade é que o F0 vale menos PI sobre 3. Ó, vamos voltar no tempo igual a 0, tá? Se eu der um play, ele vai pra direita, inicialmente, tá? Inicialmente. Pra finalizar, íamos pro Python, que eu acho que muita gente tá querendo isso daí. Eu vou... Vou impor aqui a condição para que ele comece aqui também, tá? Do mesmo jeito que a gente acabou de ver, porém, com ângulo positivo, tá? Então, aqui tem que ser qual ângulo? Se isso aqui tem que ser 60, todo o resto tem que ser 300. Mas em radianos, né? Colocando o PI no meio da história, tem que ser quanto? Vai ser 5, certo? Vezes 60. 60 é PI sobre 3, certo? 5 vezes PI sobre 3. Tá lá, ó. Bonitão. Vamos dar um play aqui? Beleza. Gente, só pra finalizar, uma forma de você facilitar um pouco a sua vida pra converter radianos em graus, é só você lembrar que PI é a mesma coisa que 180 graus, tá bom? Porque aí, aqui, ó, vai ficar uns 180. Olha lá, o FI é 300, tá? Não, não olha pro Einstein, não, tá? Tô fazendo só a conversão. Quanto que é 5 PI sobre 3 em graus? É só substituir o PI por 180. Dá 300 graus, tá? De novo, não olha o Einstein. Eu tô fazendo as continhas aqui em cima, tá? Beleza, gente? Então, como eu disse, vou dar um play aqui, tá? E vou salvar, vou salvar, vou colocar aqui como zero, vai? E vou salvar, e vai ficar aqui na descrição, beleza? Acabei de fazer, tá aqui, não vou mexer em mais nada. Vou compartilhar desse jeito. Beleza. Tá bom, professor. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora vamos pro Python. No começo de conversa, você não vai precisar instalar nada. Nada, 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 tá? Dizem que tudo roda na web. Eu vou falar muito pouco sobre Python, muito pouco sobre programação, quase nada. Tá bom? O objetivo é só chegar na simulação. E eu vou usar esse site aqui, ó. Chama Glow Script, que dá pra você fazer login utilizando o Google, tá? Eu só conto no Gmail, beleza? Se você clicar em Example Problem, certo? Você vai ver um monte de exemplos. Inclusive, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Uma dica, que é clicar aqui, ó. Em Matter and Interaction. Quando você clicar em Run, você acha que vai rodar um programa só. Não. Vai abrir uma lista com muitos outros programas de simulações em física, tá? Eu vou abrir qualquer um, tá? Não sei se é legal. Vou abrir aqui. E aí nós vamos ver como criar uma simulação. Aqui nós temos um exemplo de simulação. Eu vou mostrar aí como criar uma simulação, tá bom? Um desenho, uma animação. Relembrando qual era o nosso objetivo. Nosso objetivo era o seguinte. Eu falei na sala de aula que Dado aqui a sua equação, né? A sua função horária da posição, você consegue fazer uma animação ali bonitinha. Certo? Mas eu falei que é possível você fazer a mesma coisa não tendo a equação da posição, só da velocidade. Beleza? E é isso que eu vou fazer agora. Agora, no fundo, vai ter um conceito de integral, tá? De cálculo, que você vai ver no ensino superior. Mas você não precisa entender o que é isso. Procura na internet se tiver a fim de entender. Tudo bem? Não importa isso pra nós aqui, tá bom? Beleza. Uma vez feito o login, eu vou clicar aqui, ó. Pra ver os meus programas. Tá bom? E eu vou criar um novo programa aqui, ó. No Elite 2021, que seria, né? Fazendo referência aí, às minhas turmas. Só pra vocês saberem, esse programa já tá pronto, o que eu vou compartilhar com vocês é esse daqui, tá? Só pra deixar vocês aí instigados, né? O que eu quero que vocês saibam, né? Consigam fazer é esse programinha aqui, ó. Bem massa, tá? Bem massa. Tridimensional. Muito legal. É isso que eu quero que vocês consigam fazer, tá? Lembrando que é um tópico extra. Beleza? Então, vamos lá. Não era isso que eu queria. Vou copiar esse nome aqui. E vou criar aqui um novo. Vou criar aqui, ó. Create new program. Vou dar esse nome pra ele. Depois eu vou apagar esse daqui, porque o outro tá pronto, tá? Create. Vou comentando algumas coisas, beleza, gente? Primeiramente, essa linha você não pode apagar. Você não pode apagar. Você não pode apagar porque ela vai fazer referência ao script que esse site vai rodar. Eu vou programar em Python, tá? Mas, no fundo, ele vai trabalhar com bibliotecas de JavaScript, tá? Quando você finalizar o programa, você pode clicar aqui em Share this program, né? E copiar o código JavaScript e ele vai rodar, né? Numa página, por exemplo, HTML no seu site, se tiver um site, tá bom? Então, essa primeira página você não pode pagar. Isso aqui faz referência à versão dessa biblioteca, tá bom? E caso você queira, caso você queira rodar esse programa numa máquina, no seu computador em casa, que você tem em Python, por exemplo, você precisa de uma biblioteca chamada vPython. Então, você vai precisar instalar uma biblioteca. Eu não vou falar sobre isso, tá bom? Vai precisar instalar uma biblioteca chamada vPython. E no começo do programa, você vai ter que escrever isso aqui, ó. from vPython import. Bota um asterisco que ainda importa todas as bibliotecas, todas as funções que tem ali dentro, tá? Não é o nosso caso. Vou apagar essa linha aqui. Então, vamos começar com a primeira parte. A primeira parte, eu vou escrever aqui a equação, tá? Do movimento harmônico simples. Se você não tem nenhum conhecimento, nenhum conhecimento de programação, toda linguagem de programação vai ter uma maneira de você colocar comentários, tá? Em Python, você pode usar esse hashtag aqui. Inclusive, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar um pouquinho melhor, né? Você pode usar esse hashtag aqui. Então, tudo que tiver aqui na frente, o programa seu não vai fazer nada, tá? Não vai... Ele não vai nem ler isso aqui. Isso aqui é para você, programador, saber o que você está fazendo. Eu vou começar a escrever na equação do MHS. Então, você não tem a equação na posição. Você vai ter a equação que é essa daqui, ó. V de T é igual, vocês lembram? Menos ômega A cosseno, vou dar um espacinho, cosseno de ômega T mais a fase inicial, que eu vou chamar de Q, tá? porque eu não consigo colocar aqui o F, né? É, ômega T mais a fase inicial, Q. Então, eu posso colocar aqui, fazer uma legenda, documentar bastante, né? Ver a velocidade. É nesse ponto que eu falei para você. Pode dar uma adiantadinha aí no vídeo, se você quiser. Isso aqui seria a velocidade, lembra? De fase, não é uma velocidade angular. Nós falamos que é a fase, né? Do movimento harmônico. O A vai ser a chamada de amplitude. O W já foi? O Q vai ser a minha fase inicial. Certo? Fase inicial, beleza? E, bom, é isso, por enquanto, tá? Vamos, então, setar essas grandezas, tá bom? Eu vou, eu vou, então, vamos lá. vou escolher, escolhendo, né, alguns valores. Vamos lá. Vou escolher o A igual a 1. Gente, para quem não conhece nada de programação, eu vou falar bem por cima. Isso daqui, ó, nós chamamos de variável. Então, o A, é o Python, aqui, ele vai criar um espacinho, ele vai alocar um espacinho na memória do computador para gravar a informação 1. esse igual, na verdade, a gente costuma, nós chamamos de atribuição, você está falando o seguinte, o A vai receber, tá? Então, equivale a algo assim, tipo uma seta, entendeu? O A recebe o 1, beleza? Então, esse símbolo de igual significa atribuição. Você está atribuindo o valor a 1 para a variável que você chamou de A. O ômega, eu vou escolher 2π, em computação, o asterisco é o equivalente ao produto, tá? E aqui, se você quiser usar a variável π, a constante π, é só você escrever π e π, tá vendo? Porque eu ia até colore aqui, deixa azulzinho, beleza? Então, eu vou começar a diminuir aqui, ah, eu ia diminuir o zoom, mas eu não vou diminuir por enquanto não, tá? Vou começar a diminuir conforme o prognofer criando o corpo. Cuidado, você não pode pôr espaço, se colocar espaço aqui vai dar errado, tá? A fase inicial, eu vou escolher como sendo zero, o tempo, ó, mais uma coisa que vai mudar aqui, vai iniciar como valendo zero. Vamos, então, escrever a equação, v igual a menos, ômega vezes a amplitude, vezes, opa, opa, cosseno não, aqui é seno, né? Seno, de acordo com o que nós vimos, é seno, tá, gente? Seno, perdão, 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 você sabe que não vai fazer diferença nenhuma, né? No final, no final, o movimento, ele vai ser o mesmo, a diferença vai ser a fase inicial, tá? Então, vai ficar menos ômega vezes a, vezes seno, de ômega vezes t, mais a fase inicial. Espero que esteja tudo certo. agora vem o grande pulo do gato. Agora vem a parte mais importante do programa, gente, que é a ideia que eu falei pra vocês de integral. Como que você sabe a posição de um corpo, como você sabe a posição de um corpo se você não tem a função horária que descreve a posição, se só tem a função horária que descreve a velocidade? Como você vai fazer isso? Bom, é em que está o grande pulo do gato. Eu vou criar aqui, escolhendo um delta t pequeno, tá? Então, eu vou escolher aqui um dt igual a 0.01. O que isso quer dizer? Qual é a minha ideia? Agora, gente, a parte mais importante do programa pra construir a ideia tá aqui. É o seguinte, eu vou considerar que a velocidade do corpo é constante, tá? Por um intervalo de tempo minúsculo. 0.01 é pequeno? Não sei. Pode ser que não. Depende das demais grandezas. Tá? Mas o que importa é o seguinte, eu vou considerar um intervalo de tempo minúsculo. nesse intervalo de tempo minúsculo, eu vou considerar que o corpo tinha uma velocidade constante. Mas, beleza, ele fez uma trajetória com movimento constante, depois que ele finaliza esse movimento, a velocidade dele varia, por exemplo, diminui. Então, ele vai agora no próximo intervalo de tempo, fazer, percorrer uma distância no mesmo intervalo de tempo, mas com velocidade menor, e menor, e menor, e menor. depois ele pode até inverter o sentido do movimento. E aí, eu continuo fazendo esse processo. Eu considero que a velocidade dele é constante por intervalo de tempo infinitesimal, por intervalo de tempo muito pequeno, tá bom? E aí, quem que é o meu delta S? As somas, o delta S total no intervalo de tempo grande, a soma dos mínimos intervalos de tempo. se você fizer essa conta manualmente, vai dar um trabalho gigantesco, porque, imagina, imagina que isso esteja em segundo. Pra passar um, um segundo, você vai ter que fazer cem cálculos, cem cálculos. Mas o computador faz milhares de cálculos a cada segundo. Então, de boa, deixa o computador fazer essas contas aí pra você. Beleza? Então, vamos lá. Massa, massa. O que vai ser a massa, então? Massa vai ser um bloquinho que vai ficar oscilando, beleza? Então, eu vou definir a massa como sendo uma caixa. Gente, tudo isso daqui são funções daquela biblioteca que eu falei pra vocês, do Vpython, tá? Então, se eu escrever box, ele vai criar uma caixa. Vocês estão ansiosos, né? Vamos rodar aqui pra ver o que acontece? Vamos rodar, vamos rodar. Deixa eu aqui mudar aqui o zoom e vou rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, bonito, né? Tá uma caixa. Ó, tá aqui a caixa. Cetei a caixa. Beleza? Já fez uma caixa. Nossa, professor, fez tudo isso pra fazer uma caixa? Não, eu só escrevi massa igual a box. Pronto, só isso aqui, ele já faz uma caixa. Tá, mas não é isso que eu queria, né? Eu não quero fazer só uma caixa. Então, vamos lá, vamos continuar. A caixa tem que definir a posição dela. essa caixa vai estar na posição, olha que legal, vector. Hum, então, matemática é importante? É, é importante. É muito importante. Só que, galera, isso aqui tem muita coisa que eu faço até por tentativa e erro, tá? Por tentativa e erro. tipo, por que que eu sabia que a posição da caixa tinha que ser essa? Eu vou tentando. Vamos rodar aqui pra ver o que vai acontecer. Deixa eu diminuir o zoom. Olha o que aconteceu. Primeiramente, quando você cria, nessa biblioteca, você cria uma tela de desenho, uma tela de animação, uma das primeiras coisas que você tem em ter em mente é que o computador, ele entende que aqui vai ser o ponto zero. Sabe do sistema, do plano cartesiano? X, Y, Z? Aqui é o zero. Pra direita, pra direita, tá? É o X, pra cima é o Y, e saindo aí, no caso, saindo aqui na sua direção, é o Z, tá? Então, de novo, direita X, pra cima, nem vou apontar direita e esquerda aqui porque pode estar invertida a minha câmera, né? Direita X, pra cima, e Y, saindo da tela, é o Z. Vamos testar? Aqui, ó, a posição é a posição X, Y, Z. Vamos colocar essa caixa pra um X bem grande, tá? Sei lá, 10. O que vai acontecer? Esse programa vai jogar a caixa lá pra direita, porque ele, né, o programa, o computador, ele configura para que o zero, zero esteja no centro, tá? Então, vamos mudar mais um pouquinho aqui, ó, vamos colocar aqui como sendo zero pro X e vamos mexer só no Y, 10 no Y. Agora a caixinha vai subir, tá? Ela vai subir, tá lá em cima. Vamos fazer agora ela afundar, ela ir lá pro fundo, ficar pequenininha. Então, eu vou mexer no Z, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar ela lá embaixo, tá? Ela vai afundar, ela vai pra trás, tá? Professor, por que ela não ficou pequena? Não tem mais nada na tela, tá? Ele ajusta para o tamanho do objeto, é como se ele tivesse dado um zoom, tá? Por isso que ficou assim, mas na hora que você mexe, ela tenta mexer ela com 3D, você vê que ela não tá mexendo perto ali do mouse, e olha como ela mexe diferente, tá? Gente, tem que fuçar, tá? Tem que mexer aí. Na verdade, eu até falei besteira, né? Eu queria afundar, mas eu coloquei mais 10, né? É menos 10 pra ela afundar. De qualquer forma, é, não, agora sim, tá vendo? Ela tá lá no fundão, é, eu falei errado, tá? Falei besteira. Ela tá lá no fundo. Da outra vez, eu fiz ela vir pra frente, né? Pra próxima aí de vocês, tá indo pra vocês. Bom, sem mais delongas, eu vou começar aqui a configurar e explicando um pouquinho mais rápido. tá? Então, aqui eu escolhi o A por uma questão de teste, né? Eu fui verificando, vi que era bom, gastei algumas horinhas pra fazer esse programa, tá? Fiz vários testes. Isso aqui é um vetor, tá? Aqui é o X, o Y, o Z. É a posição central da caixa, você escolhe onde o meio da caixa vai estar, beleza? Pós de position. Você também pode escolher o tamanho da caixa, então, size, você vai escolher também utilizando um vetor. Nossa, como que você sabe de tantas coisas? Então, vamos lá. Você vai fazer isso aqui, Você vem aqui e clica nesse help aqui, Tá? Ele vai abrir aqui o help, a ajuda. Aí você vem aqui, por exemplo, em choose a 3D object. Você vai lá em inbox, aí você sabe, você aprende aí como configurar, o que que é o eixo, o que que é a altura, profundidade, comprimento, tá? É posição, em algum momento ele vai falar que é o centro da caixa, tá? Enfim, é bastante coisa em inglês, tá bom? Voltando aqui, então, para o nosso programinha, eu escolhi o tamanho da caixa como tendo 0.5, 0.5 e 0.5, tá? Então, esses caras aqui, eles são, respectivamente, tá aqui na ajuda, length, né? Vamos chamar isso de comprimento, altura, certo? Para cima, e width, seria o Z, né? Então, é na ordem X, Y, Z, se eu não rotacionar a minha caixa. Beleza. Vou escolher uma cor, tá? Nossa, mas cor, ai, você vai botar o vetor na cor? Vou, vou porque quando você usa isso daqui nessa biblioteca e em vários programas, a cor pode ser representada por um vetor também, onde cada um, cada um desses números aqui, ó, vai representar as cores vermelho, red, green, verde, né? E blue, RGB, né? Red, green, blue. Aqui são números que vai de 0 a 1, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar 0, 0, 0, a minha caixa vai ficar branca. Vou diminuir o zoom aqui. Opa, onde que eu tirei branca? Vai ficar preta, né? Tô doidão, não acende luz, 0, 0, preto. Agora, se eu colocar tudo 1, perdão, gente, perdão, agora sim vai ficar branca, tá? Porque aí você acende todas as luzes, vermelho, verde, azul, e a mistura de todas as cores, né? Luz, mistura de luz, tá? Acendendo todas as cores, não é mistura de tinta, tá? Vai dar branca. Ah, professor, eu quero a cor vermelha, então vai ser red, 1, green, 0, blue, 0, tá? Vou parar de mexer aqui, já vou escolher uma cor aí que eu tô afim. Qual cor que eu tô afim? Eu tava afim de usar azul, tá? Vou usar azul aqui, run. Tá vendo? Olha o azulzão lá, certo? Nossa, professor, caramba, é muito difícil, não é não, gente, é igual escrever, imagina que você tá, tipo assim, primeira vez que você tá vendo alguma coisa, Primeira vez que você tá vendo uma outra língua, coreano, chinês, japonês, grego, aramaico, vai ser quase impossível, né? Mas você vai se familiarizando, então, que esse vídeo não sirva de desmotivação pra você escolher alguma carreira, tá? Gente, tô mostrando coisa pra caramba aqui, vocês não têm ideia, tá? muito conceito, enfim, sem mais delongas. Agora, vamos criar o chão? Vamos criar o chão? Deixa eu só ver aqui se tinha mais coisas que eu tinha pensado em começar com a primeira parte, só um minutinho. não, não, é isso mesmo. Então, vamos criar o chão. Pra criar o chão, eu escrevi chão, certo? O chão vai ser box, tá? não precisaria escrever chão, não, não, tá? Se eu escrever simplesmente box, ele já vai criar o chão. O legal é que, quando você dá um nome, depois você pode mudar a posição que você tiver, você pode animar, tá? Eu vou chamar de chão só pra ficar organizado, vamos dizer assim, tá? o código um pouquinho mais organizado. Então, box, o que? Bolzinho de cima, né? A primeira coisa, você vai escolher a posição, posição é um vetor, vector. Aqui, no meu caso, eu escolhi a posição menos a amplitude por 2, porque eu pensei assim, ah, se eu mexer na amplitude, eu mexo também na posição do chão, né? A vertical, a espessura, é 0.05, tá? Eu achei que deu certo, fique à vontade pra mexer. O tamanho, size, perdão, a espessura não, né? A posição, gente, vamos lá, a caixa, esse vetor aqui, ele determina a posição do centro da caixa, perdão. Eu escolhi este número aqui, pra ele não se sobrepor, ao bloco que vai ficar oscilando, tá? Eu vou desenhar um chão aqui, e o bloquinho vai ficar oscilando em cima do chão, tá? E ele vai ficar ali como se eu estivesse deslizando sobre o chão. Então, aqui, se eu desenhasse a caixa e não posicionasse um pouquinho pra baixo, né? Desenhasse o chão e não posicionasse um pouquinho pra baixo, a caixinha estaria oscilando dentro do chão, tá? Tudo bem, é desenho, animação, não vai ter problema nenhum, tá? Mas é só pra ficar um pouquinho mais bonitinho, mais elegante, tá? Agora sim, size, que é o tamanho, o chão, eu escolhi, ele com comprimento, né? De quatro vezes a amplitude, a espessura, agora sim, 0.1, e a largura, né? da tábua horizontal do chão, de 1.5. A cor, color, eu escolhi, vector. Aqui, agora eu escolhi uma mistura de vermelho, 75% de verde, e 45% de azul, tá? Vamos ver se eu não fiz nada errado. essa parte você pode ir um pouquinho mais rápido mesmo, tá? É só copiar. Tá vendo? Fiz o chão, não consigo mexer nas peças, tá? Não é interativo, tudo bem? Mas tá aí, bonitão. Vamos agora fazer a parede. Tô com preguiça. Vem aqui, ctrl-c, e ctrl-v, enter, ctrl-v, né? Aqui você vai fazer a parede do fundo, a parede, eu vou colocá-la na posição menos 2.5, vezes a amplitude, repito, isso aqui eu fiquei testando, 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 tá? Menos 0.05, fui fazendo um ajuste fino, menos 0.05, aqui é 0.4 e 0. O tamanho eu coloquei 0.1, x, y1 e z1.5, tá? A cor, a mesma do chão. Vamos rodar esse programa aqui. Vamos fazer umas modificações. Deu ruim. É bom quando dá ruim. É bom, tá? O que que tá errado aqui, ó? Criei essa paredezinha aqui, eu preciso que ela suba. Então, eu preciso controlar o centro dessa paredezinha, tá? E aí eu fiquei testando, ó. Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Eu tenho que aumentar o x, o y do centro dessa paredezinha aqui, ó. Vamos tentar subir o centro dessa paredezinha, hein? Ó, posição, tá? Então, tá aqui, ó. x, y. Não era menos, ó. Era mais. Vou colocar um número diferente aqui, ó. 5. Só pra ver o que acontece. Vendo, ó. x é tudo isso. Y, tá? Então, agora eu vou mandar ela subir. Vamos ver o que vai acontecer? Você vai ver que vai estar levemente desalinhado, ó. Então, eu preciso descer o quê? A espessura da tabuinha aqui. Tá vendo? Gente, isso daí, não sofra com isso. Você vai tentando. Só saber lidar com frustração que uma hora você consegue fazer, tá? Bom, vamos continuar aqui, então. Fizemos a parede. Tá tomando coro pro nosso programa, hein? Já foi quase 50%. Agora, né, a parte legal. A animação. Na animação, eu vou começar a mostrar uns comandos aqui pra quem nunca viu programação, vai achar estranho, tá? Então, olha só. O AL é um comando que vai aparecer aí, um laço, né? Em várias linguagens de programação. Esse é um comando que, traduzindo, você pode entender como enquanto. Ele vai executar o que você colocar aqui depois dele enquanto o que tiver dentro do parênteses que for verdadeiro. Por exemplo, agora é uma comparação, não é uma atribuição. Então, por exemplo, um é maior que um? Falso. Então, eu não vou fazer nada. Será que um é igual a um? É. Mas quando você faz uma comparação, você não pode colocar um igual. Porque isso é atribuição. Eu tô falando pra ele... Ó, pega esse um, né? Da direita e atribua a um da esquerda. Mas o cara da esquerda não é uma variável, tá? Então, esse aqui tá errado. Vai dar um erro. Se eu clicar aqui, vai dar erro. Então, eu teria que colocar dois iguais. Então, tá bom. Isso que é verdade? É. Então, executa o que eu colocar aqui embaixo enquanto um for igual a um. Ou seja, tô falando no computador fazer isso pra sempre. Faz aí. Não para nunca. Tá bom? Fazer o quê? Aí, gente, aqui tem que prestar muita atenção. Quando... Vou até dar um zoom aqui, ó. Quando você apertar o Enter, você vai ver que o cursor não vai pra esquerda. ele fica identado aqui, ó. Tá? Eu tenho um, dois, três, quatro espacinhos. Tá? Quatro espaços. Inclima a barra de espaço. Tudo que você escrever aqui, ó, ele vai entender que tá dentro do while. Tá? Do while. Beleza? Então, eu vou começar da seguinte maneira. Depois eu comento o porquê. Hate tem a ver com a taxa com que você reproduz o que tá dentro do while. é uma espécie de de pare, tá? Ele executa o while, mas dá uma esperadinha. Não faz muito rápido, não. Só não consigo ver. Executa de novo. Vai mais devagarzinho. Então, esse hate aqui é só pra ele mais devagar. Uma vez que você encerrou um comando, você vai no final dessa linha e dá Enter. Ele vai continuar aqui, ó. Alinhado, né? Com quatro espacinhos do lado esquerdo. Aí, gente, matemática. Olha lá. Olha que interessante. Você viu que aqui em cima eu falei que o tempo é igual a zero? Agora, eu vou falar aqui o tempo, agora, o tempo atual, é o tempo passado, que era zero, mais um dt. Então, olha só. Passou 0.01 segundo, por exemplo. Tá? Então, eu atualizo o relógio. Então, isso aqui, ele tá dizendo que o tempo tá passando. Olha o tempo passando ali, ó. o tempo tá passando. Tá? E aí, eu vou dizer que a velocidade do corpo nesse instante, ele vai ser menos ômega vezes a amplitude, vezes seno, tá? Em inglês, seno vai ter que ser assim mesmo, tá? De ômega vezes t mais a fase inicial. Beleza? Daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que antes da velocidade dele mudar, o corpo, ele andou um pouquinho, tá? Ele andou um pouquinho. Então, eu vou também dizer que ele andou um delta S. Peraí, deixa eu ver se eu defini o dt lá em cima, defini. eu vou falar que ele andou um delta S, tá? Igual, ah, posso colocar esse cara aqui embaixo, vai, eu vou colocar aqui embaixo, por enquanto não vai fazer muita diferença pra nós não, tá? Vou falar que ele andou um delta S igual a velocidade dele vezes um delta T. Gente, acabou a parte física. Isso aqui é física. Só isso. Só isso. Então, o que eu tô dizendo? Tô dizendo o seguinte, delta S é velocidade vezes o tempo. É essa velocidade aqui vezes o tempo. Vezes um delta T. Esse delta T é aquele delta T lá em cima, que eu posso até cantar ele, tá? E jogar ele aqui embaixo. Como é bonitinho. Tá? Escolhi um tempo bem pequenininho. Então, ele vai, né, contar ali o tempo vale 0.01, aí ele joga aqui dentro e calcula a velocidade. ele vai pegar essa velocidade e multiplicar por 0.01. Aí ele chegou aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai voltar e vai repetir esse while de novo. Ele vai verificar 1 é igual a 1? É. Aí ele volta e executa tudo isso de novo. Ele vem aqui e executa essa linha T igual a T mais DT. Então, agora o tempo é 0.02. Então, já passou um milésimo ali, um centésimo de segundo, por exemplo, né? E aí você calcula a nova velocidade, que agora o tempo vale 0.02. Quanto que é o ΔS? Essa nova velocidade vezes DT. Quanto que dá esse resultado nas contas? Não sei, o computador vai fazer isso pra mim. Não me interessa, deixa o computador fazer. Agora vem uma parte muito massa, que é o controle da posição do bloco. Lembra que o bloco, o chão, perdão, o bloquinho que tá oscilando, eu chamei de massa, eu consigo controlar a posição do bloquinho. Como? Eu venho aqui e escrevo massa, que é o meu bloquinho, ponto pós. Quer dizer, a posição desse bloquinho agora vai ser a posição antiga, ponto pós, mais o quê? Um ΔS no eixo X, que ele vai oscilar só no eixo horizontal. então você vai ter que somar um vetor, porque massa, ponto pós é um vetor, certo? Um vetor que tenha valor ds, certo? Pra X, zero pra Y, zero pra Z. Eu não quero que ele mexa no Z, nem no X, nem no Y. Eu só quero que ele mexa em X, tá? Então aqui, como padrão, Vamos lá, depois eu apago aqui. Vector, você tem que informar o X, o Y e o Z. Então eu quero que ele pegue a posição antiga da massa e some um ΔS, só que na forma de um vetor na direção dx, beleza? Bacana! Assim, eu acho que já dá pra rodar e ver uma animação. Se eu não errei nada, você já vai ver o bloquinho oscilando aí. Olha lá. Olha o bloquinho oscilando. É meio bruxaria, né? Porque não tem mola aí. Dá pra fazer a mola? Opa! Vamos fazer a mola agora? Vamos fazer a mola. Antes de fazer a mola, eu queria acertar aqui o a cena. Tá? A cena é uma coisa muito da hora que dá pra você mexer, que é o seguinte. Falar, professor, tá muito ruim, seria legal se ele começasse, se ele fosse visto assim. Tá? Então, toda vez que você começar um programa, você pode começar criando uma cena. Tá? Então, sei lá, cena. A cena aqui vai ser um canvas, tá? tipo um quadro de pintura. Aqui você define o... a tela de pintura, né? A largura, tá? Em pixels, a altura em pixels. De novo, aqui são valores que eu escolhi, tá? É... Tá? Eu acho que tá certo aqui. Não pintou de azulzinho, não sei por quê. Ai, acho que tá certo. Se der errado, depois a gente tenta descobrir. Ih, olha que massa! Olha que massa! Lembra que eu falei pra você que ele sempre vai olhar ali do... na direção ali, como se você tivesse se deslocado saindo aqui da tela, tá? Então, eu tô olhando assim, mais distante da tela. É... mas alinhado com x igual a zero e y igual a zero. Então, você pode dizer que, na verdade, você não quer que o centro esteja no x igual a zero e y igual a zero. Eu posso deslocar o centro. Aí, de novo, eu testei aqui, pra centro igual a zero, menos zero ponto seis pra x, um pra y, zero pra z. Eu achei que ficou legal, tá? Olha lá como que ficou, tá vendo? Achei que ficou legal. Vamos fazer um teste. Vamos descer a câmera. Vamos colocar aqui a... ao centro da... aonde tá a câmera ali, né? O centro... do centro da tela que você tá vendo tá lá pra baixo, tá? É como se você descesse a câmera, tá? Você tá olhando lá pra baixo. Tá bem? Então, é o equivalente a subir a cena, mas você tá descendo a câmera. Você tá descendo o quê? O seu olho, é você que mexe, a câmera que mexe, tá? Então, vamos ver? Run. Ó, desci a câmera. Beleza? Então, quero que a câmera fique ali em um mesmo. Olha que bonito, tá? É... Terminei a primeira fone. 100% da primeira fone. É... Agora, vamos finalizar a animação criando uma mola, tá? É... Por incrível que pareça, a mola também é muito fácil de criar. Eu vou criar ela já que eu criei a massa aqui. Então, vamos criar a mola aqui, ó. mola é igual a uma hélice, não, uma hélice. A posição dela, de novo, gente, isso aqui deu um trabalhinho pra descobrir uma posição que eu considerei ótima, uma posição que eu gostei. Deu menos 0.25 vezes a amplitude. Não, menos 2.5 vezes a amplitude. amplitude. No x, no y, deu 0.25 e no z deu 0. O eixo, axis, é um vetor, vector, 4 vezes a amplitude, 0.25 e 0. Então, daqui a pouco eu explico um pouco melhor o que é cada um desses. Parece que tem um parênteses a mais aqui, não dá certo, né? Esse é o do vector, Ah, tá, tá faltando um parênteses aqui, ó. Radius, radius igual 0.1 e thickness, a finura, né? Thickness 0.05, tá? Então, eu vou simplesmente rodar, vou rodar, e aí depois eu discuto o que que rolou aqui, o que que é o que aqui, tá? Fiz a bendita mola, tá parecendo até que deu ruim, mas não tem problema por enquanto, não. Ah, professor, como é que configura a mola? Então, vem aqui no help, procura por Alex, e aí você vai ver que a mola, ela funciona assim, ó, você vai escolher a posição do lado esquerdo dela, ó, the Alex, object, é, não, esse aqui são os atributos, olha aqui, ó, note that the post attribute for cylinder, então, vamos lá, note que a posição, né, o atributo, posição, para cilindro, seta, cone, pirâmide e hélices, né, essa helicoidal, né, corresponde, é, para o, um dos ternos, um dos finais do objeto, tá? já para uma caixa, uma esfera, ou anel, ele corresponde ao centro do objeto, então, vamos voltar aqui, ó, o que que é, essa, esse vetor posição aqui, ó, o que que é esse vetor posição aqui? é uma das extremidades da minha, da minha hélice, e eu coloquei ela como partindo daqui, ó, partindo de, da parede, né, da, 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 da parede, ó, tá vendo que é igual, né? Ah, isso daqui seria o y, né, o quanto eu subi ela, e o eixo, seria o equivalente, vamos dizer assim, ao comprimento da mola, tá? Ao comprimento da mola, então, olha só, que eu deu axis, tá, ele vai falar aqui, em algum lugar, o que que é o axis, ele não tem o desenho, enfim, é, o hélice, ou, perdão, o axis seria o, o, a distância entre o início e o fim da hélice, tá? Seria meio que pra que lado ela tá apontando. O que que é o radius, né, o que que seria o raio da hélice? É o raio interno, tá? E o que que é o thickness? Seria o raio da espira, desse negocinho aqui. Vamos lá pra simulação? Então, o que que é o raio? O raio seria o raio da maior. E o que que é o thickness? É o raio desse carinha aqui, ó, tá? Do cilindrinho que constitui a mola. Beleza? Beleza. Onde que eu estava? Na mola. Vou só conferir aqui, pra ver se bateu os valores que eu escolhi. Tá batendo. Então, tudo bem. Sem problemas. Ah, mas ele tá errado, tá zoando. Não tem problema não. Porque na animação eu vou ter que fazer a correção. Quer ver? É agora. Aqui dentro eu vou fazer a animação da mola, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E mola.access. Então, repare. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Cadê a mola? Esse cara aqui, ó. Pra que ele acompanhe, pra que a mola acompanhe o bloquinho. E aí, de novo, eu percebi que se eu pegar como término da minha mola, a minha posição da massa, eu vou ter aí um MHS, tá? Ou alguma coisa que parece aí um MHS, a mola tá comprimindo e tal. Só que essa mola, ela não tá, tipo, no centro aqui do bloquinho. Tá vendo? É como se ela estivesse aqui no centro. Se ela estivesse aqui no centro, ela acompanharia bonitinho o bloquinho. Então, eu preciso esticar essa mola, tá? Então, aqui, ó, eu preciso somar um vetor. Esse vetor é o que vai fazer o ajuste da posição final da mola. 2,25 vezes a amplitude. Deu certo, tá? É menos 0,25 pro eixo Y e zero pro eixo Z. Vamos ver aqui se funcionou. Ó, parece mágica, tá vendo? Parece que vai dar errado, não vai funcionar, mas tá funcionando, ó. Já tem uma animaçãozinha aí bonitinha, tá? Agora, basicamente, tá pronto, tá? Eu vou só fazer umas firulinhas na animação. Uma firulinha. É... Eu vou colocar texto. Tem como se colocar um texto no meio da imagem, um texto 3D. Então, é firulinha. Aqui, gente, eu não tô comentando nada, tá? Mas o... 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 O programa que eu vou compartilhar com vocês tá ali escrito, tipo, primeira parte, segunda parte, terceira parte, que é na sequência que nós fizemos nos vídeos, tá? Aqui, o ideal é sempre você ir comentando, né? Falando, ah, criando a massa do sistema essa mola e assim por diante, tá? É legal você ir comentando, principalmente se você for compartilhar o código, né? Se alguém precisar olhar, fazer alguma modificação no código. Então, agora eu vou criar uma firulinha. Que firulinha que eu vou fazer? Eu vou criar, né? Então, criando textos informativos. Então, lembra que eu falei que, por exemplo, pra criar o chão, você não precisava escrever chão igual a box, por exemplo? Isso só é interessante se você precisar mudar a posição do chão, tá? Então, por exemplo, massa igual a box. Por que que isso é importante? Porque futuramente eu posso querer mudar a posição da massa. Mas se eu não vou fazer isso, então eu não preciso falar texto, né? É igual a uma função tal que faz referência ao texto. Basta eu escrever a função. Por exemplo, eu posso vir aqui e escrever esfera. E pronto. Quando eu rodar o programa vai aparecer uma esfera aí no meio do meu problema, tá? Tudo bem, certo? Se eu não quero que ela se mexa, eu não preciso ficar atribuindo ela a algum objeto, uma variável, digamos. Então, eu vou simplesmente escrever aqui, text, que ainda vai colocar um texto. E dentro desse text, você vai escrever text de novo e vai colocar um texto. Por exemplo, vou colocar mais A aqui, e ver o que vai acontecer. Run. Apareceu mais A ali. Eu quero que esse cara indique a coordenada máxima, o x máximo, o x positivo, né? Máximo, né? Eu quero o x máximo. Então, ele tá muito grande. Ah, que legal. Tem como eu colocar, por exemplo, o seu tamanho. Então, vem lá. Nossa, gente. Meio bugado aqui. Ó, vou colocar aqui a altura dele como 0.5, tá? Vamos ver o que vai acontecer? Vai diminuir. Você pode ficar fazendo isso, tá? Você vai mudando ali, vai vendo o que acontece. Ah, quero colocar ele numa posição diferente. pós igual vector, não esqueça de colocar vírgula, tudo bonitinho, tá? Eu quero colocar ele na posição A, vírgula 1,0. Porque aí eu vou deslocar ele pra direita, tá? Na posição A, da amplitude, e subir uma unidade. Vamos ver pra onde ele vai parar. Vai lá, já subiu. Olha que bonito. Tá? Ah, não gostei da cor. Eu quero colocar ele na cor verde. Lembra? color pode ser escrito como assim, ó, vector, né? Aí você coloca red, green, blue. Não é isso? Tá lá? Mas olha só, vou contar o macete pra você. No lugar de você escrever color igual vector e usar o RGB, você pode escrever color igual color.green, tá? Vai dar na mesma, na mesma. Tudo bem? Daí, como eu disse, eu vou fazer umas firulinhas. Então, eu vou vir aqui, ctrl-c e ctrl-v. Vou colocar agora o menos A, mesma altura, posição menos A e rodar. Tá ali, ó, mais A até menos A. Ah, tá vendo que ele não tá alinhado aqui, ó, com o lado esquerdo? Então, você pode vir aqui dentro e mandar a imagem ser alinhada. Você pode escrever aqui em qualquer lugar. Por exemplo, aqui, ó, pode vir e escrever alinhamento igual center. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se eu não fiz besteira, né? Ó, errei, tá vendo? Errei. O que eu fiz de errado? É bom errar. É bom, porque o center, ele tem que estar entre aspas. Tanto faz aspas simples como aspas duplas, tá? Aqui, ó, vou colocar aspas simples. A, agora alinhou. Tá vendo? Como eu alinhei o mais, o centro dele vai estar no mais A, né? Na máxima, no máximo valor de X. Fazer o mesmo por debaixo. A, liguei, igual. Às vezes é legal você fazer os códigos bem curtos, tá? Vou colocar até aspas duplas aqui, pra você ver que dá no mesmo. pra você ir vendo se você tá fazendo certo, né? De repente, você faz um programa gigantesco, só que aí você não sabe qual que é o erro, né? Então, eu vou vir aqui agora e colocar o zero. O zero vai ter o mesmo tamanho, alinhado ao centro, posição X igual a zero, Y igual a menos um, tá? Vou fazer ele um pouquinho pra baixo. Vai lá o zero, tá? Agora eu quero colocar uma linha na vertical ali, né? Indicando o X, o A, né? Enfim, você pode criar uma curva, olha que massa. Curve, curva, igual, aí, olha, gente, esse daqui é muito massa, é muito massa. Não tem igual não, tô empolgado aqui. É muito massa. Olha que legal. Alguns programas chamam isso de polilinha, né? Poliline. Olha que massa, olha que massa. Você precisa escrever aqui, vector, que é a posição inicial da linha. Gente, eu vou fazer um negócio com tudo nada a ver aqui. Nada a ver, tá? Então, olha só, imagina que eu vou fazer uma linha começando em X igual a zero, Y igual a zero, Z igual a zero. Por quê? Porque eu tô afim de zonear tudo do negócio aqui. Eu quero desenhar uma linha que vai em X primeiro. Então, eu quero que ela vá até a posição vector, sei lá, X igual a A, Y igual a zero, Z igual a zero. Eu tô afim de zonear, tá? Só quero fazer uma linha. Tá ali, desenho uma linha. Agora, eu quero que ela suba e vire a esquerda. Vamos ver? Tá? Então, eu tô brisando aqui na polilinha, na curve. Agora, eu quero que ela suba, então ela vai agora pra posição vector, tá? Então, X vai continuar sendo A, Y vai ser três, Z vai ser zero, porque não vai sair da lousa, da tela. Subiu. O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. Não sei. Não sei. Como é que ele foi daqui pra cá primeiro? Não sei. Enfim, o que interessa, desculpa, eu realmente não esperava esse resultado aqui. Enfim, o que interessa é que ele marcou a posição 0, 0, 0, a posição A, 0, 0, a posição A, 3, 0. Vamos colocar só mais um aqui, que é o Z. Tá? Então, agora eu vou colocar o vetor, vector, aqui você pode ir no help, tá? Então, por exemplo, agora eu quero que ele saia da lousa, da tela, né? Então, 0, 0, por exemplo, ou que seja 3, e pro Z, eu vou colocar 3 também. Tá? Então, em algum momento ele vai sair da tela. Tá? Olha lá. tá vendo que massa? Olha que massa. Certo? O que é estranho é que ele vai ir daqui pro último. Depois o penúltimo. Então, parece que ele tá fazendo isso daqui, né? Ele vem esse cara, depois ele vem pra cá primeiro, né? Enfim, não importa. O que interessa é que meu objetivo aqui era mostrar pra você que você consegue criar linhas indicando, por exemplo, onde é o mais A, onde é o menos A. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, em curve, pause, vector, 0, 0, vector, melhor, 0 e 0.9. Olha só, vai, deixa eu ler aqui, vou colocar ele partindo de A no X, 0.9 no Y, indo a 0.5, tá? Então, olha só, vou desenhar uma linha que parte do mais A com Y um pouquinho acima ali do bloquinho, que tem tamanho 0.5, né? Você lembra? Box, aqui, ó, o tamanho da minha caixinha é 0.5, então, a linha começa um pouco acima da caixinha, tá? e vai descer um pouquinho, tá bom? Olha lá, aqui é a posição inicial, que é o mais A, 0.9, aí, de altura, né, de Y, ele vai até o Y igual a 0.5, bem na reta da caixinha, olha lá, a caixinha não tem 0.5? Ó, bem no tamanho da caixinha, beleza? Bom, e, além disso, eu vou colocar esse cara na cor verde, beleza? a linha. O que eu vou fazer agora? Eu vou, vou dar uma aceleradinha agora, eu vou criar as demais linhas, vou criar uma e, é, e ver como que ficou, vou criar outra e ver como ficou. Olha lá, criei na parte de baixo, tá? Até saiu um pouquinho ali na mesa, mas, posso resolver isso, tá? fazendo ela começar em menos 0.0, 0.1, 0.5, por exemplo, tá? Bem, agora ela não vai sair dali, ó, não vazou na mesa, aí, mais uma. Ah, não, tá bom, é só isso. Isso aqui, para o menos, por mais A, né? Agora, eu vou fazer o mesmo para o menos A. Então, ele só vai mudar o X. Então, olha que facinho. É só você copiar aquela linha e substituir o A para o menos A. Ó, uma progressão mesmo, aritmética, né? Uma progressão geométrica, né? Fazer um é difícil, mas depois é só dar ctrl C, ctrl V. o começo sempre é muito difícil. Agora, vamos para o centro, né? O centro, eu vou trocar esse cara aqui por zero. Agora, eu vou desenhar uma linha no centro, no X igual a zero. E no X igual a zero, eu vou fazer algumas mudanças. Aqui, a linha vai ser zero mesmo. E aqui, menos, tá? porque o número zero indicando, né? A posição zero está abaixo do eixo X. Olha lá. Precisa fazer uma correçãozinha aqui de novo, né? Qualquer aqui, né? é esse daqui, ó. Menos 0.05. Aí, ele não aparece aqui, Gente, é treino, tá? É treino. Isso aqui é só para matar a curiosidade de alguns. O senhor está quase tá demorando muito, o senhor. Eu quero ver como faz o gráfico, o senhor. Como é que faz o gráfico? Tá? Como é que faz o gráfico? Essa é a última parte, gente. É bem rápido. O prato que nós já fizemos é muito rápido. Então, vamos lá. Fizemos quase tudo. Agora, vamos criar, né? Criando o gráfico. Vamos fazer o gráfico agora, gente? Primeiramente, você tem que criar um display, que é um lugar onde você vai mostrar, tá? O seu gráfico. Então, greet, display, o título do eixo X, né? X, title, title, vai ser tempo, tá? Então, eu estou fazendo aqui o gráfico X e Y. O Y, title, vou chamar de velocidade, cuja unidade vai ser em metros por segundo, e posição em metros, tá? Vamos ver o que acontece. Olha aí. Nada. Nada. Por que não acontece nada? Não mandei mostrar ainda. Esse elemento foi criado, mas não foi exibido. Vamos lá. Posição. Não pode ter acento. Isso é muito importante. De curve. Então, de novo. Agora, eu vou criar uma curva, Uma plotal, alguma coisa. Criei o elemento chamado curva. vou fazer na cor vermelha, ponto red. Então, vamos lá. A posição vai ser exibida na cor vermelha, e velocidade vai ser escrita de curve na cor verde. É legal você executar, mesmo se não aparecer nada na tela, porque não vai aparecer mesmo. Pelo menos você sabe que você não deve ter feito nada errado. Ele poderia ter apresentado um erro aí. Você fez tudo isso para nada? Não. Não foi para nada. Eu criei o elemento gráfico onde vai ser exibido os dados. Eu criei o elemento curva para representar a posição e a velocidade, só que não foi exibido, porque está vazio. Para mostrar o quê? Está vazio. Agora é a hora de começar a graficar. Então, dentro aqui do while, eu venho aqui e, olha que legal, eu simplesmente escrevo posição, positão, ponto plot. Quero plotar o quê? Eu quero plotar a posição que vai ser x tempo y massa ponto pós ponto x. Opa! Buguei. Buguei, 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 buguei. Olha só. A posição no eixo x, o eixo x vai ser o tempo. Isso está claro, né? E o eixo y vai ser a posição do elemento massa. Mas pós, massa, né? Massa ponto pós é vetor. Olha só. Você tem que somar com o vetor. Mas eu não quero vetor. Não quero. Eu quero só o eixo x. Então, eu escrevo massa ponto pós ponto x. Ah, e se eu quisesse o y? Põe um y aqui. Tá? Então, é isso aí. Quero x. Vamos rodar para ver se deu certo? E eu vou diminuir o zoom, né? Olha o zoom. É muito emocionante. Certo? Olha só que emocionante. Tem até como você visualizar os valores colocando aqui o mouse, né? Beleza? Bom, tá quase. E agora, no lugar, né? Além da posição, eu vou colocar... Eu vou plotar, vou graficar a velocidade. Então, plot, né? Velocidade ponto plot. O quê? Pós igual t. Agora, eu quero plotar a velocidade, né? Então, o que eu coloco aqui? Velocidade. Pronto. Velocidade. Que era isso que eu estava calculando aqui todo momento. Certinho? Eita, o Einstein ali. Então, run. E olha que bonito! Ficou feio. Por que ficou feio? Porque, repare que a amplitude do gráfico vermelho, gráfico vermelho da posição, tá muito pequenininho. Então, o que eu posso fazer? Se eu multiplicar esse cara por 10, eu estarei fazendo uma medida em decímetro. então, olha a minha ideia. Quer ver? Ô, caramba! A minha ideia, a ideia que eu tive para resolver esse problema, é você pegar a posição e multiplicar por 10, ó, a posição da massa. Que aí você estica, né? Então, você multiplicou o eixo Y, você estica o eixo Y da posição, tá vendo que ela vai em 10 ali? Só que aí isso daqui deixa de ser em metros, por exemplo. Passe a ser em decímetro. Então, eu venho aqui, ó, em display e coloco decímetro, tá? E aí nós terminamos esse programa mega simples, tá? Brincadeira, gente. tem muito conceito aqui pra um aluno de ensino fundamental, perdão, ensino médio, é bastante novidade se você não tem nenhum conhecimento de programação. Mesmo assim, o que pode te motivar é que, tendo conhecimento, você consegue fazer essa animação muito rápido, muito rápido, tá? então, é muito legal. E outra coisa que é interessante, você pode limitar o while. Lembra que aquele while, ele vai ficar repetindo aqui, ó, enquanto um for igual a um, tá? Aqui você pode colocar qualquer coisa verdadeira, por exemplo, um, ou melhor, dois é maior que um, sim, ele vai repetir isso aqui indefinidamente. Tá? E se eu colocar uma coisa que é falsa, o que vai acontecer? Se eu colocar uma coisa que é falsa, ele não vai repetir nenhuma vez. Então, por exemplo, um é maior que um? Não. Então, ele anima, né? Não faz nada. O que ele fez aqui? Ele fez tudo antes do while. Tudo até aqui, até o dt. Não tem mais nada. Até a molinha errada ele fez. Mais nada. E você viu que legal? A molinha estava errada e ela foi ajustada aqui dentro. Rapidinho, você nem percebe, né? Tá bom. Aqui, você pode fazer uma outra coisa que é muito interessante. É o seguinte. Imagina que você quer que ele execute um tempo e depois pare porque você quer analisar o gráfico. Então, você pode vir aqui e criar uma variável. Sei lá, um contador. A gente gosta de usar i para contador. Sei lá por quê. Então, i vale zero. Aí, aqui dentro, cada vez que ele executar o while, ele vai fazer assim, i igual a i mais 1. Você quer que esse while seja executado 100 vezes. Você pode fazer assim, enquanto i for menor que 100, execute. Ele vai executar 100 vezes. Ah, mas tem um menor aqui. Não tem um menor ou igual. Se for menor ou igual, é assim. É um menor. Tá? Ele vai executar 100 vezes. Por que 100? Porque quando i vale zero, ele executa uma vez. Aí, depois ele soma mais um. I vale 1. Ele vai executar de novo. Quando ele chega no 99, ele executou 100 vezes. Quando ele chegar na 99, eésima vez, Na nonaésima, nona vez, ele vai executar e aí o i vai valer 100 e ele executa pela centésima vez, né? Quando o i valer 100, ele vai testar. E aí, ele não vai executar mais, tá? Então, vamos rodar para ver o que acontece. Ele vai executar 100 vezes. Isso daí vai fazer o tempo chegar até o número 1. E ele vai parar. Por quê? Porque se ele executar 100 vezes, olha que rápido que é o computador. Ele fez esse cálculo aqui, 100 vezes. E parou. Tá? Ah, e se eu quiser que ele chegue no 5, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 510, só para ele passar um pouquinho no 5. Tá? Então, agora ele vai executar aquele cálculo 510 vezes até chegar no número 5. Tá? É, você pode também controlar o rate, né? A taxa, né? De frequência, né? Com que ele faz os cálculos. Você pode explorar bastante o help, tá? Pode vir aqui, ó, estudar os elementos, como trabalhar com luz, né? Você consegue mudar a posição da luz, você consegue mexer com textura, fazer, por exemplo, um planeta Terra, tá? Texture, cadê? Texture. Deve estar aqui, Deve ser trabalhando com elementos 3D. Texture, ó, você escolhe estuco, estuco, acho que é, não é madeira, é tijolo, né? Eu não lembro mais. Enfim, você consegue escolher vários tipos de textura, falei besteira, acho que não é isso, não. Você consegue pegar uma figura de algum lugar e usar ela para, como textura num, num elemento, tá? Aqui, ele tá quase chegando lá no 5, chegou, tá? E aí é massa, porque você consegue vir aqui com o cursor e analisar os valores. Olha que interessante. Quando a posição dele é máxima, a velocidade dele é zero, tá? Quando a posição dele, ou a velocidade dele é mínima, né? Mínima. É isso? Mínima não. Isso, mínima não zero. né? Ou seja, máxima em módulo, ele tá passando pelo x igual a zero. Tá? Você consegue verificar tudo isso que nós vimos em aula. E é isso, gente. O que eu ia falar agora pra vocês é que você pode dar uma olhadinha aqui, vou mostrar bem rapidinho alguns programinhas que eu tenho, tá? Ó, diversos que achei por aí. Tem alguns de elétrica, tá? É bem massa que você consegue olha só, simular campo elétrico, né? Em função da distância, é um programinha tridimensional. Você consegue fazer isso, tá? Você consegue criar esse programa, o que mais? O que mais? Elétrica, mecânica, aqui eu tenho um do planetinha Terra, tá? Você consegue fazer várias animações. Olha ali, a Terra, essa aqui foi uma tentativa fajuta de simular a maré alta, que ela sempre vai estar aqui na direção da Lua, tá? A Lua, eu fiz ela de mármore, porque eu não tinha textura da Lua, mas olha só, é muito massa que você consegue criar a textura da Terra, fazer a Terra girar, tá? Olha só que massa, tá? Consegue controlar a iluminação, do outro lado fica escuro. Deixa eu ver. É isso, gente, acabou o vídeo, tá? Só tô aproveitando aqui pra mostrar algumas coisinhas que eu acho massa. Pêndulo de Newton, aquela imagem lá, esqueci, era uma tentativa que eu fiz que eu não concluí, né, o pêndulo de Newton. Não concluí mesmo, atravessou ali. O que mais? Isso, tem um monte, gente, tem um monte. Ondas eletromagnéticas aqui é bem massa, a interferência de ondas eletromagnéticas, aqui é uma interferência destrutiva da duas ondas eletromagnéticas, em TIE, presença só o campo elétrico. Aqui, ó, a soma sempre vai dar zero, tá? Se eu clicar, eu consigo exibir também um campo magnético que sempre vai dar zero naquele ponto ali. Mas isso aqui não foi eu que fiz, não, tá? Ótica, nossa, tem um monte que eu... que massa, nem lembrava o que tinha isso aqui. É, tem uns que eu nem lembro, mas o que eu tentei fazer. Ah, tem uns privados aqui que eu não compartilho, porque deve ser bem ruim, bem feioso. Esse aqui também é um que tem naquele... Olha que massa, que eu indiquei para vocês lá nos exemplos, tá? Se você acha. Deixa eu ver se tem algum que eu acho bacana. Ah, coisa de um consolo eu acho muito massa, tá? Olha lá. Ah, o que mais? Opa, é isso, gente. Espero que vocês curtam, espero que vocês achem isso bacana. inclusive, gente, vou mostrar aqui só para finalizar o meu site, né, um blog que... é... no qual eu coloco algumas coisas, algumas simulações que eu faço, tá? Se você vier aqui e... aqui do lado, você consegue escolher alguns assuntos interessantes. em particular, se você clicar em Desmos ou simulações, aqui, ó, Vpython, quase ninguém clica nele, tá? É... porque fica escondidinho, clica em Vpython. Você... vai ver várias animações, por exemplo, essa daqui, ó, colisão com o solo, com o gráfico, mostrando ali a velocidade da partícula atingindo o solo, tá? Aquele que eu falei para você do campo elétrico, tá? Aqui o link. É... Enfim, tem alguns poucos, tá? Além desses, tem esse daqui, ó. Ele é outro link que eu falei para vocês, o Desmos. O Desmos tem bastante coisa. Acho que simulações deve ter também. Em Desmos, aquele que é o programinha que eu usei para fazer o Einstein, eu tenho um monte de simulações aqui, tá? E... ó, MHS. Bem bacana. Você pode abrir ele e editar, tá? Esquemas. Colisão, ó. Corel de Mac. Olha que mais... É um aviãozinho, né? Que eu peguei na internet. E aí eu estou simulando ali o cone de Mac. Ondas estacionárias, tá? Tem bastante animação aqui, tá? Bastante. Interferência de ondas. Olha que massa, Expulso, assim, interferindo. Fica massa essa imagem aqui, ó. Bem legal, né? Efeito Doppler. Quem está atrás percebe um som mais grave, quem está na frente mais agudo. É isso, galera. Beleza? Então, até a próxima. Vídeo um pouquinho longo, bati meu recorde, hein, gente? E é isso aí, hein? Espero que vocês curtam. Espero que seja produtivo esse vídeo. Valeu, gente. Abração. Abração. Então... Tchau, tchau.